E aí galera do YouTube, beleza? Hoje vamos continuar com o segundo vídeo do Rabu para Novatos, então aqui no site do Rabu, também com esse outro aqui, a do Rabu. Então vamos lá, hoje já é outro dia, parece que tem novas coisas, vamos ver essa loja, como está as lojas das mobs, vocês podem já entrar na Rabu, galera, aqui na loja deles já está, pai de casas, então o que quiser ir lá, pode ir lá, o site, deixa aqui na descrição, não na descrição não, vocês podem ver, é fácil, tá? Rabu. Então galera, já sabem, então vamos continuar aqui, o que que é isso? Hum, esse aqui é novo, a unidade não está, hum, belê, vamos lá, então vamos entrar lá no nosso central, né? Nossa humilde centralzinha, aqui, não sei o que tem lugar, não sei o que tem lugar, não sei o que tem lugar, não sei o que tem, temos um emblema, né? Por ser verdadeiro, entrar e todas as nossas tarefas. Aqui, nem um toque de Natal, você visita, vai entrar hoje, vamos ver, calma de Natal, deu um toque de Natal, vai entrar hoje. Contribuição perfeita para aparecer, eu não sei direito, mas eu acho que vai ter que fazer um visual para aparecer, Papai Noel, eu tô achando isso, deixa eu ver essa parte aqui, é galera, é isso, vamos ser o Papai Noel aí, vamos ser o Papai Noel, assim, vamos pô, deixa eu ver o Papai Noel, tem um cabelão, né? Tem um cabelo branco, assim, tem um barbo, assim, tem um barbo, assim, o Papai Noel não tem, uma roupa, roupa de Papai Noel, galera, Vamos bту, você tem um barbo. Boa simples, ai, porém? Meu bom é grana... Mangaleta... Também calça, uma calça... De papai noel e de tênis pelotas. Será que é um sanchinho? Aieee! É, nós viramos o papai noel! Oh oh oh! Vamos passar a tarefa de hoje. Ó, já vamos poder ver. Eu tenho uma chave azul. Uma caixa vermelha. Hum. Ahn... Tem uma azul. Tem uma azul. Opa! Acho que aqui é uma mulher dali. Eita! Vamos usar aqui. Hum... Vamos, vai, vai, vai. Usar. Tá dando lag? Não sei por quê. Eu não olho cantar desse lag. Não, acho que é o jogadorzinho que tá... Ahn... Não, a azul também tá com a mulher que tá tremendo. Não, a azul também tá com a mulher que tá tremendo. Hum... Mais movimentado do mundo. São oito semáforos que tem que... Tá em perfeita sintonia... Pra conseguir abrir e fechar... E dar tempo disso. Todo mundo vai vestar. Ahn... Escova não lava. Acho que já cheia um dia. Tá gravando uma aqui? Deixa eu te ver assim. Tenho... Chave... Azul. O que foi sentido que a gente viu em top pela primeira vez? É conseguir falar? Já vou lembrar que é exigente. Se fala... Na verdade, na verdade, que é japonês e... Com o primeiro inglês, você pergunta pra ele. Pra falar em inglês. Faz assim, ó. Deixa o seu tabuinho. Sorri, né? É, é, é. Não me lembra. Muito afim. Eu conheço as minhas, cara. Será sempre que o tempo real é o exército? Na verdade, onde é o final desde a minha filha será a paixão pelo tribó. Eu não sei, galera. Como é que foi essa caixa maldita? Nem tem essa. Conte com caixas. Tem um cheiro de azul. É um negócio complicado, galera. Sei lá, tem que arrastar. Não sei. Tem que... Como põe a caixa. Como põe? Estou sendo mais dúvida que vocês. Tem amarelo. Não sei, tem que arrastar. Tem um negócio doido, mano. Eu tenho chave azul. Eu tenho... O suor. Quem me chamou para a caixa na minha frente. Obrigado. 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 Ah, não sei. Ficou bem bacana esse novo chat do Rabu. Ficou mais bacaninha. Adiante. Vou tentar visitar ele agora. Ah, tá de abac economically. Esse cara fica tixi içinde. agora vamos fazer o que é o vídeo de hoje o vídeo de hoje é os jogos então hoje eu vou jogar vocês sabem tem esse é esse um pouco dando um leg um som essa coisa peraí cara escondeu segue tirei Tá, eu sei que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é E aí e aí o outro é claro conseguimos fazer uma chavinha no mínimo uma chavinha no mínimo no mínimo esse negócio não e aí galera responde aí né porque eu não tenho tempo de vídeo 10 minutos então vou fazer aquilo que interessa jogos vamos começar aqui a gente agora vou ver uma galerinha para jogar onde está a jogar aqui eu tô 06 estrelinha mas a minha outra conta tá com estrelinha tem também é de moedas essas coisas e falar em moedas galera eu recomendo comprar moedas em a escola para cartão celular mas eu comendo seis comprar os adesivos deve ser difícil baixar para vocês ela era mais os adesivos tomam aqui eita vai dar puta vamos lá vamos pegar e aí e aí e aí e aí e aí ah pois depois foi hoje 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 pode coger pode pode podeô vamos fugir vamos fugir nossa vingar eu não é um jogador um pouquinho de cada jogo e vamos lá boa consertar mesmo daqui tomo 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 e aqui escreveu seu pai abacalhada ela é lá pegar nossa oi oi mina oi filha da mãe essa daí vou pagar pelos pecados aqui me deve é bom lá como tomo tomo só uma calhada oi chupou toma as pessoas aqui nem sabe o que estão sendo gravadas que pegam rapidinho bom então toma 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 ae boa ae boa e acabou ficamos em mais derrubado e mais acertos seus jogos estão na equipe ae Recebemos a caixa surpresa Que demorou Demorou e demorou Eu não sei Aqui ficamos em segunda Galera, a gente é muito bom Acertos e queda É, galera, é nóis Ah, não, mandou no jogo Vamos ver nossa Caixinha, né, surpresa Ah, que cor será Deixa eu ver É a caixa maldita Caixa vermelha Não, ganhamos dois emblemas Vamos continuar Vamos jogar esse Esse daqui, galera, é um jogo bem bacana Vocês podem ganhar dinheiro com ele Mas podem ganhar 200 créditos Eu adoro esse jogo Meu jogo favorito, eu considero Aqui Fernanda Sem pessoal Nem sei o que dá a fazer aqui Esse código Cal, acho que era assim Ah, funciona esse código Não precisa fazer nem Não precisa fazer nem Não, não precisa fazer nem Uma boa Esse vídeo está ficando gigante 15 minutos De duração, galera Eu vou terminar esse jogo Eu vou fazer duas partes Eu vou postar as duas partes hoje É, eu vou postar as duas partes hoje É Ok, termino depois desse Vamos continuar Porque eu vou tirar o somzinho Pra vocês verem o somzinho Esse jogo é muito bacana Então vamos lá Vamos jogar Ai, não Faz muito som Gente, você tem que jogar assim E tum Nossa, deu lag no fantasia Vamos lá Vamos lá Vamos ver, galera Olha Aqui é do Bacana Eles puseram no BR Essas coisas assim Ficou bem bacana Gostei Ali Ali Essa Eu não sei Da onde que é Então Daí já vendo Vissa Cracas São Ó Vamos mandar o bici Nossa Nossa É Brasil É Brasil Galera A pessoa Tá me agradecendo ali Te amo Eu não sou um noob Mas Era Era Porque Eu gosto que o Brasil ganha Mas não Não Ixi Ixi Então galera Termino esse vídeo por aqui Ó Beijo Que me amo E também Ó Pra quem quiser Eu não sei Que os outros Tá ganhando Pelo Vissa A Fast Food Que é o principal Que vocês ganham Ó 200 créditos Os top Então galera Boa sorte A cara São meus certidões Pra eu A senhora A cara De dois A Nossa galera Sem falar Seis Centésimo É Centésimo Vamos ver Nossa Tem que ver Outro Então é isso Galera Depois vamos Continuar com o Autodromo Um jogo Muito bacana E Terminamos o vídeo Por aqui Depois Saíra Parte 2 Obrigado Por que Assistiu Eu vou pausar Por aqui Mesmo E também Falou Galera Até a próxima Fui